Olá amigos, pastor Doug Batchelor, queremos dar as boas-vindas a este episódio especial onde entrevistaremos um convidado muito especial. E eu estou muito feliz por ter aqui no estúdio Amazing Facts o Dr. John Schaffenberg. Dr. John, bem-vindo! Agora ele é um amigo, mas eu preciso dizer que ele também é um dos membros mais novos de nossa igreja em Granite Bay, Hilltop. E eu fiquei tão intrigado com sua vida, trabalho e testemunho, que o convidamos aqui ao estúdio e ele vai compartilhar um pouco das informações sobre sua mudança de vida, sobre algumas das sete chaves para uma vida mais longa. Agora, o Dr. John tem muita experiência. Ele é um médico, nutricionista e professor de nutrição há anos na Universidade Loma Linda. Ele é graduado na Escola de Saúde Pública da Universidade Harvard. Você foi diretor do Centro de Educação em Saúde do Pacífico em Bakersfield, eu estive lá antes. Você tem um interesse especial em saúde e longevidade. Agora, eu não mencionei que você também esteve em São Bernardino? Eu era responsável pelo Departamento de Saúde do Condado. Que é um dos maiores condados da Califórnia. Geograficamente falando, sim. É o maior condado. Incrível. Eu também fui parte do secretariado da Comissão Interdepartamental de Nutrição da Defesa Nacional. Lá estavam os melhores nutricionistas do país. E fazemos pesquisas com todos os nossos aliados pelo mundo. E eu acho também que você está eminentemente qualificado para falar conosco sobre longevidade. Porque você disse que, de acordo com os cálculos chineses, você tem 100 anos. Mas pelos cálculos americanos, você tem 99 anos de idade. E se eu não me engano, você ainda está dirigindo também. Ah, com certeza. Eu preciso do meu carro. Isso é maravilhoso. Agora, se você vai compartilhar sete dos segredos do ponto alto para a longevidade das pessoas, o que elas podem fazer ou evitar? Por onde você começaria? Com certeza com o exercício. Certo. É extremamente importante. Na verdade, se uma mulher é obesa, mas ela se exercita todo dia, ela vai viver mais do que uma mulher normal que não se exercita. Se um homem fuma e também tem colesterol alto e até mesmo hipertensão, mas que se exercita, ele viverá mais do que um homem que não tem esses problemas, mas que não se exercita. É por isso que alguns dos primeiros colonos, eles podem ter fumado e comiam muitos laticínios e carne, mas eles não tinham algumas doenças porque estavam trabalhando nas fazendas naquela época. O que você acrescentaria que deve ser considerado o mais importante? Veja, nós fizemos um grande avanço no mundo da ciência. Graças ao famoso Louis Pasteur, descobrimos a teoria dos germes. Grandíssimo avanço. Depois o Fleming descobriu a penicilina. Outro avanço tremendo. Um dos maiores avanços. E desde 2010, fizemos outro grande avanço na ciência, que se iguala àqueles, mas que as pessoas não sabem. Se você evitar sete fatores de risco, você pode diminuir em 80% sua doença cardiovascular. E derrames, ataques cardíacos, em 80%. Agora esse é um dos que mais mata, não é? Isso mata mais gente do que as próximas cinco causas de mortes juntas. E você sabe, eles adoram enfiar remédio nas pessoas. Sim. Por causa do colesterol, por causa do colesterol delas. Mas eles verificaram que 93% das pessoas não precisa deles. Mas 7% precisam, porque elas têm doenças cardíacas. A questão é que a gente não sabe quem tem e quem não tem. Então eles seguiam pelo nível de colesterol. Mas esse é um indicador muito fraco. Então, tudo isso poderia ser remediado por mudanças do estilo de vida? Sim. E nós deveríamos resumir aqui para o pessoal. Tabaco. Álcool. Ok. Sedentarismo. Certo. Obesidade. Sim. Muita carne e açúcar. Sim. E aí eles acrescentaram a hipertensão e o alto colesterol no sangue. Mas você não deveria se preocupar com isso se você evitasse os primeiros 5, já que elas aumentam a hipertensão e colesterol. Então uma das coisas mais importantes que você também pode fazer é se exercitar e cuidar com o que você come, ficar longe de produtos animais. Veja, os vegetarianos vivem muito mais que as outras pessoas. Fizeram um estudo na Califórnia, na população geral, entre os homens. Qual porcentagem deles viveu 85 para mais? Bem, 48,6%. Mas isso entre os vegetarianos. Agora, entre a população geral, é só 19,5%. Então, 48% dos vegetarianos vivem mais, enquanto apenas 19% dos não vegetarianos. Exato. Agora, as mulheres vivem mais que os homens. Entre as mulheres, na população geral, 39,3% vivem mais que 85 anos. Porém, entre as mulheres vegetarianas, esse valor sobe para 61%. Então, o veredito é, se você é vegetariano, você vai ter menos doenças e vai viver mais. Exatamente. Agora, se me lembro bem, a Bíblia diz que essa era a dieta original para os homens. Uma dieta vegetariana, então é como se fôssemos projetados para essa dieta. E se cooperarmos com esse design, viveremos mais. É isso mesmo. Então, falamos sobre a importância de exercitar, e eu concordo com você sobre ficarmos longe. Eu costumo dizer que eu não gosto de comer nada que teve uma mãe. E eu sou vegetariano há 35, 40 anos agora, provavelmente. E eu espero me sentir e parecer tão bem quanto você, aos 99. Veja, é interessante que a Associação do Coração disse que o melhor era tirar toda a carne. Eles disseram que a dieta vegetariana era a melhor, a mais indicada em 2015. Eles disseram isso. Mas o mundo, a população americana, se rebelou contra isso. E aí, eles mudaram. Aí disseram, coma mais vegetais. Mas já não falavam sobre carne e vegetarianismo. Mas aí eles disseram o seguinte, eliminem a gordura saturada. Sim. Não mais do que 5 ou 6% de suas calorias deveriam ser de gordura saturada. Mas deixa eu te contar uma coisa. Isso é puro vegetarianismo. Isso mesmo. Eu acho engraçado você entrar no avião e... Eles te entregam um pacote de nozes e dizem que não tem colesterol. Bem, as nozes não têm colesterol, não é? Sim. Portanto, é uma boa ideia não comer nada que costume andar, nadar ou voar. E você estará mais seguro, certo? Sim. E eu tenho uma tabela aqui que eu quero mostrar. Ela é realmente muito boa. Nos mostra onde está a gordura saturada. Tudo bem. Veja só. O vermelho representa a gordura saturada. Tá bom? E o alimento que mais tem dela é o coco. Mas, felizmente, nós não temos muito coco aqui. Então, não comemos muito. Mas nós comemos muito das outras coisas, como carnes e laticínios, a gordura animal. E ainda tem mais um item que não está aqui, é o chocolate. Certo. Ele tem muita gordura saturada. Sim. Mas a manteiga deveria ser eliminada. E a banha, o bacon e coisas desse tipo, nós deveríamos evitar. Isso aqui é muito importante. Sim. O que a gente quer são os ácidos graxos essenciais, que é o azul e o verde. O azul é ácido linoleico. Ele está presente na maioria da gordura vegetal. Isso é bom. Já o verde é ácido alfa-linoleico. Ele não está presente em muitos lugares. Mas você acha na linhaça. Oh, certo. Mas você tem que moê-la antes, senão ela passa direto pelo seu sistema e você não aproveita o óleo. Mas o corpo não produz esses ácidos. É. E nós precisamos deles para viver. Então, comendo muita verdura, frutas, você obterá essas gorduras que são as gorduras úteis. Sim. Também vale mencionar a soja. Ela também vai te dar ácido linoleico. E quanto a linhaça, ela vai te dar o ácido alfa-linoleico. Certo. E a chia também. Então, algumas das coisas principais não são apenas o que você come, mas você disse que podemos prolongar nossa vida ficando longe do tabaco em todas as suas formas. Sim. Não há valor nutricional no tabaco de forma alguma. Eu acho que se uma pessoa bebe vinho, pode obter algumas vitaminas, mas o álcool não é bom. Ou o álcool também não é bom. Deixa eu te contar sobre o último estudo que saiu a respeito do álcool. Certo. O Dr. Max Griswold, da Universidade de Washington, fez um estudo em 195 países. O maior estudo já feito. E ele foi financiado por um homem que mora perto daqui, da universidade. O Bill Gates. Ele financiou o estudo. Bem, o Max Griswold queria descobrir qual a quantidade segura de álcool. Talvez uma taça por dia para as mulheres, duas por dia para os homens. Mas esse estudo mostrou que é zero. Não existe um nível seguro para álcool. E veja, o próprio doutor bebia socialmente. E ele mesmo constatou isso. Tudo tendencioso. Ele está sendo objetivo. Exato. E ele acabou revendo todo o seu estilo de vida por causa disso. Ele descobriu que nenhuma quantidade de álcool é segura. E eles disseram que se houvesse algum valor vitamínico, os negativos do álcool compensariam isso. Portanto, tudo isso é perigoso e aumenta o risco de câncer. E eles tentaram por anos argumentar que um pouco de álcool pode ajudar na circulação, mas eles viram o lado negativo do câncer. Sem falar que você conhece os problemas que o álcool causa com o vício, que supera isso. Veja, o álcool está causando muito câncer de mama hoje em dia. Certo. Em mulheres de meia idade, isso é muito importante. Elas têm que se livrar do álcool. Numa nota mais positiva, já que estamos falando sobre bebidas, o que devemos beber? Somente água. Não durante as refeições. Certo. A água precisa ser o principal. Existe um painel hoje de grupos que se reúnem para ver quais seriam as melhores soluções. E eles dizem que água é a melhor coisa. Na América do Norte, se você vai a um típico restaurante de fast food, ou vai a uma loja de conveniência, e eles têm lá cerca de 90 coisas diferentes que você pode beber. E elas não têm apenas muito açúcar, mas muitas delas têm muita cafeína. E muitos americanos, no refrigerante, no chá, no café, no café industrial, as pessoas estão meio que hiperestimuladas. Nós deveríamos tomar cuidado para não exagerar em certas coisas, porque muito é ruim e pouco é ruim. Por exemplo, a água. Ela é ótima. Mas se você beber muito, ela derruba o nível de sódio em seu sangue. E isso incha o cérebro. Pode matar você. Pode matá-lo mesmo. Certo. Pois incha o cérebro. Isso aconteceu aqui em Sacramento. Uma senhora participava de um programa de rádio, e eles estavam vendo quem poderia beber mais água e segurar por mais tempo. E essa senhora morreu. Pois é, veja só. Ela bebeu muita água. Outra coisa. O exercício é muito bom. Se você não se exercitar, você vai morrer logo. Não tenha dúvida. Para cada hora que você se exercita, você viverá mais três horas. Exatamente. Mas veja, se você exercitar muito, você diminui a sua expectativa de vida. Oh, sério? Você pode exagerar. Sim. E muita gente nem sabe. Eu não gosto de falar isso, mas é que as pessoas não exercitam nada. Agora, caminhar é um bom exercício, certo? Sim, a caminhada é um ótimo exercício. Eu gosto de uma caminhada, mas o que eu mais gosto é de exercício útil. Eu gosto muito desse tipo. Jantinagem, agricultura. Jardinagem. Sim, esse é um exercício útil. Mas eu acho que é muito importante para a pessoa de meia-idade que comece a se exercitar. É bom para os jovens, os idosos, mas principalmente os de meia-idade. Estudos mostram que o exercício na meia-idade reduz o risco de Alzheimer. Isso é muito importante. Então, eu ainda estou na meia-idade ou já estou velho agora? Eu quero reduzir o meu risco de Alzheimer. De 40 a 70. Ok, eu ainda posso fazer, eu ainda estou lá. Eu ainda tenho esperança. Então, falamos sobre a importância de uma boa dieta, vegetais, frutas, grãos, nozes, o tipo certo de gorduras, evitar carne. E eu ouvia em todas as formas. Agora, você mencionou que é melhor usar uma margarina ou uma imitação da manteiga vegetal? Sim, é muito melhor. Antigamente, eles faziam com gordura hidrogenada. E hoje sabemos que isso não é nada bom. Mas hoje eles estão fazendo através de um processo de emulsificação. Não usam mais a hidrogenização. Então, pegue o não hidrogenado. Sim, pois a hidrogenização produz a gordura trans. E agora, isso tem que estar no rótulo. Eu tenho um vício em manteiga de amendoim. E eu sei que muito da manteiga de amendoim é hidrogenada. Então, eu sempre compro manteiga de amendoim natural. Agora, eu acho que o corpo lida muito melhor com essa. Qual é o importante é o descanso para a longevidade? Muito importante. Foi feito um estudo com quatro fatores e o descanso era um deles. Dormir a quantidade adequada. Eu acho que eu durmo de sete a oito horas por noite. E você vai para a cama com as galinhas à noite, é isso mesmo? Eu vou. Às nove horas, já estou dormindo. Mas eu levanto às quatro da manhã. Você descansa bem à noite? Sim. Ok, isso é bom. Agora, estamos falando sobre coisas práticas. Comida, exercício e água. Como importante é ter uma boa atitude? Sabe, o estresse é um dos fatores. Mas a gente não listou porque não sabemos como medir. Certo. Não sabemos dizer se o estresse é de nível um, dois, três. É difícil quantificar o estresse. Nós não sabemos como fazer isso ainda. Certo. Agora, as pessoas têm situações estressantes, mas quando você confia em Deus, pode, tipo, descarregar o estresse e encontrar paz. Não é nem tanto o estresse como um fator, mas a sua reação a uma situação. Então, ter uma boa atitude e ter fé. Se você tiver fé, então você pode ter paz, mesmo que haja aprovações na vida. Isso pode ajudar com a longevidade. Bem, uma das coisas que não se ouve falar muito são os problemas na infância. Eles chamam de experiências adversas na infância. Se você passou por algumas delas na infância, a sua expectativa de vida pode diminuir em 20 anos. O que seria um exemplo disso? Não cuidar direito emocionalmente dos seus filhos. Sabe, hoje, muitos pais não ligam para os filhos. Não se importam. Eles precisam de amor e atenção. Sim. Hoje, as crianças comem mal. São pobres. E estiverem desnutridos quando são jovens. Isso pode encurtar sua longevidade. Também, se alguém da família tem problemas psicológicos. Ou se alguém da família foi para a cadeia. Estas experiências são adversas para uma infância. Sim, vai afetá-las ao longo da vida. É muito interessante que a maioria das doenças que você tem enquanto adulto começaram na infância. Então, é muito importante que os pais tentem criar um ambiente saudável quando as crianças são jovens, para a sua longevidade. Agora, existem alguns jovens que são resilientes. Eles conseguem superar esses efeitos. Especialmente se tiverem bons mentores. Pessoas religiosas que os levem para o campo, para se exercitar, etc. Isso é ótimo. É um desafio para nós nos tornarmos amigos de crianças que estão nas situações de alto risco. Sermos bons mentores para elas, ajudá-las a entrarem em ambientes saudáveis e prolongar suas vidas. Exato. Entender como o cérebro funciona na infância é muito, muito importante. É nisso que a saúde pública tem que investir dinheiro para garantir que essas crianças tenham bons mentores. Bem, conversamos sobre algumas coisas a fazer para prolongar sua vida e evitar o tabaco e o álcool. E, é claro, um dos grandes assassinos do mundo é o diabetes. E parece que agora é uma epidemia. Se você fizer o que dissemos até aqui, o risco de diabetes reduz em 88%. Simplesmente abordando os problemas de dieta e estilo de vida? Isso mesmo. Certo. Algumas pessoas podem reverter certos tipos de diabetes? Sim, dá para reverter. Conseguimos reverter até mesmo a artériosclerose. Sério? Sim. Tem um médico em São Francisco que pegou pacientes com artérias coronárias totalmente entupidas. e elas tiveram que passar a comer direito? Ele mesmo fazia as compras para elas. Ele examinou essas pessoas por um ano e viu que a artériosclerose nas coronárias diminuiu tremendamente. Mudando suas dietas. Só mudando a dieta. Eu conheço pessoas que foram diagnosticadas com isso e seguiram um regime de dieta saudável e exercícios. e suas artérias foram limpas. Então, eu ouvi testemunhos de pessoas que tiveram essa experiência. Eu entendo que muitos já ouviram falar das zonas azuis e fizeram um estudo de diferentes lugares no mundo onde as pessoas parecem ter uma longevidade melhor e chegaram a três ou quatro. Eu ouvi falar da Sardênia, da dieta mediterrânea, Oknawa, Japão. Mas depois disseram que na América do Norte não era tanto a localização, mas a fé das pessoas que vivem em Loma Linda, de onde você era antes de se mudar para Sacramento. E eles têm um número extraordinariamente alto de idosos. Eles não apenas vivem muito, mas têm uma alta qualidade de vida e são ativos por muito tempo. É como eu disse, exercício é muito importante. E é claro, nós acreditamos que a religião tem a ver com isso também. Mas é difícil mensurar. Certa vez fizeram um questionário e distribuíram para todo mundo. E disseram, Agora vocês coloquem de zero a dez. Certo. Você acredita em Deus? Bem, para a maioria de nós, ou é zero ou é dez? Não existe um meio termo nessa questão. Então, muitas dessas perguntas eu não acho que se aplicavam a mim. Sim. Eu acho que sabemos que ter uma boa rede social e relacionamentos é um fator importante para a saúde. E dizem que as pessoas casadas vivem um pouco mais do que as solteiras normalmente. Em relação a isso, todos devem se fazer a seguinte pergunta. Você tem um amigo ou dois que te emprestaria dinheiro? Se você tiver, porque o seu social está bom. Eu também gosto de você porque eu sei que você tem um senso de humor. Se eu não estou enganado, Mary Hart disse que faz bem como remédio. Eu quero ser seu amigo para você me emprestar dinheiro. Que tal? Então, para concluir, o que mais você gostaria de dizer aos telespectadores que você acha que é um fator importante na longevidade? Bem, como um nutricionista, meu trabalho é tornar as coisas concisas e simples. Então, eu vou dar para você agora um curso de Universidade de Nutrição em uma frase. Certo. Lá vai. Coma na hora certa. Não belisque. Coma só na hora certa. E varie. Não coma a mesma coisa por mais de 10 dias. Para ter certeza de que você está tendo nutrientes variados. Coma na hora certa uma variedade de alimentos naturais e não processados em quantidade suficiente para manter um peso ideal. É tudo o que você tem que saber. Vamos ter que colocar essa frase na tela, porque eu acho que isso resume uma lição importante sobre saúde. Mas você vai me dizer algo mais sobre colesterol? Sim. Quando você vai ao médico e pergunta Como está o meu colesterol? Ele diz que você está bem. Mas isso não é suficiente. Você precisa de mais detalhes. Você tem que saber se o seu nível de colesterol LDL está muito alto. Isso aí mata os homens de ataque cardíaco. É muito perigoso. Procure saber também se o seu nível de triglicérides está alto. Isso mata as mulheres de ataque do coração. As deixa acima do peso. Mas não só isso. O triglicérides te diz o tamanho das partículas LDL. Há dois tipos de partículas. Uma delas é mais leve. Se ela estiver alta, o seu risco de ataque cardíaco dobra. Mas se você tiver o tipo de baixa densidade, esse risco aumenta para sete vezes. E se o seu nível de triglicérides estiver alto, há uma chance de 90% das suas partículas LDL serem do tipo ruim. Como tem o diabético... Agora, qual é o tipo bom? Existe um? O LDL é o tipo bom. Mas não tão bom assim quanto pensávamos. Mas o importante é que ele não tem nada a ver com doença cardíaca. Ok, é bom saber. As pessoas precisam ouvir isso. O que você tem que saber do seu médico é o seu nível de triglicérides e do LDL. Então, se o médico disser que o seu colesterol está bom, não saia com isso. Descubra os detalhes. Isso mesmo. Porque isso faz muita diferença. E agora mencionamos o ar e a luz solar. Brevemente, mas acho que a maneira de obter a quantidade certa de vitamina D e ar fresco é, você disse, fazer exercício de uma forma prática. Talvez fazer uma carpintaria ou um pouco de jardinagem. Se você está fora de casa, você pega sol. Mas quando você pega o sol dentro de casa, o vidro da janela te impede de produzir a vitamina D. E as pessoas idosas têm mais dificuldade, pois tem que passar pelo colesterol da pele, depois ir para o fígado, depois para os rins, depois ele muda a forma. Ela, na verdade, é um hormônio. Mas a gente chama de vitamina D. Mas... Mas nas pessoas velhas, essas coisas dificultam. Elas não estão pegando. Elas têm que suplementar. Então não há problema em tomar um pouco de vitamina D todos os dias. Isso é bom. Então, e se você estiver no sol, coloque protetor solar, especialmente se houver riscos maiores. Mas não nos primeiros 20 minutos. Então tome 20 minutos de sol e só então ponha o protetor solar. Tenha mais cuidado com a sua exposição. Bom, talvez seja importante também em que parte do planeta você está. Você não vai pegar tanto sol direto no Alasca como se você estivesse no Brasil. Eu sei que eu estava na Austrália e eu andei por alguns minutos sem camisa só para pegar um pouco de sol. Me queimei todos em alguns minutos. Veja, todo mundo que vive no norte dos Estados Unidos costumam ter deficiência na vitamina D. Quase todas. E não tomarem os suplementos. Isso mesmo. É muito útil saber disso. Agora, eu estou falando com mais frequência aquelas pessoas que são totalmente vegetarianas. Que não comem ovos e nem tomam leite. Bem, como que elas pegam cálcio? Um estudo de Oxford mostra que existem mais fraturas nos ossos naqueles que não ingerem cálcio. Mas se você tomar cerca de 500 miligramas de cálcio por dia, é suficiente? Você não tem risco extra de fraturas. Mas como fazer isso? De um jeito natural. Corte o seu sal pela metade. Pois isso vai controlar a excreção do cálcio. Viu? E a segunda coisa, certifique-se de que você está tomando vitamina D suficiente. Assim, você vai absorver o cálcio de duas a três vezes mais. Então, existem soluções naturais. Isso é fascinante. Não precisamos tomar uma pílula. Então, algumas pessoas podem estar lutando contra a osteoporose porque comeram muito sal? Porque não estavam tomando cálcio suficiente? Isso mesmo. Interessante. Eu nunca associaria esses dois. Então, existe uma forma de obter cálcio naturalmente pelos alimentos? Você precisa evitar os alimentos que tenham muito ácido oxálico ou ácido fítico. Pois isso se combina ao cálcio para fazer o oxalato de cálcio, que está dentro de um sal e que você não pode absorver. Então, evite esses alimentos. Você ainda pode utilizar para outras razões, mas não conte o cálcio desses alimentos como sendo muito bom para você. Porque você não vai absorver direito. Certo. Existem outras maneiras de adquiri-lo. Existem alimentos que não têm esse ácido. A soja possui algum oxalato nela, o ácido oxálico, mas ele é absorvido bem. Não sabemos ainda o porquê, mas soja é muito bom. Então, a soja é uma coisa boa? Sim, com certeza. Eu recomendo que você consuma tofu. Você pode comer aquelas caixas de uns 100 gramas de tofu? Faz muito bem para você. É bom saber disso. Eu sou um vegetariano vegano e eu estou preocupado. Eu vou me certificar de que eu estou recebendo meu cálcio. Essa semana eu ouvi que pistachos têm todas as proteínas naturais que você pode perder se não estiver comendo o B9 e outras coisas que você não obteria na carne. Que o pistache é uma boa fonte disso. Pistache é muito bom. Custa caro. Não tão caro na Califórnia. Eu também acho. Mas é muito bom. Bem, obrigado, Dr. Schaffenberg. Eu acho que isso foi muito revigorante. E se as pessoas praticarem as coisas que falamos aqui, isso provavelmente reverteria a crise da saúde. E todo o dinheiro que está sendo gasto, eu acho que ajudaria a economia, ajudaria as famílias, poderia transformar o país e seguissem essas dicas práticas sobre mudanças no estilo de vida que lhes dariam mais vida abundante. E queremos agradecer muito por ter vindo hoje. Deus o abençoe. Obrigado, amigos, por se juntarem a nós para essa entrevista especial de Fatos Incríveis. E compartilhem as boas novas de que Jesus está vivo e em breve voltará.